A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Nave Pilei, advertiu nesta quinta-feira os grupos armados da oposição síria que as execuções em massa no norte do país podem ser consideradas crimes de guerra. A autoridade afirmou que nas duas últimas semanas recebeu informações sobre uma sucessão de execuções em Alepo, Idlib e Raqqa. Pilei disse que rebeldes armados radicais da oposição síria foram acusados pelos crimes. O grupo Estado Islâmico do Iraque, Levante, vinculado à Al-Qaeda, enfrenta desde o início de janeiro militantes islamitas e moderados. As facções eram aliadas na luta contra o regime do presidente Bashar al-Assad. Nave Pilei exigiu que todas as partes em conflito respeitem rigidamente suas obrigações, conforme o direito internacional. Em quase três anos de conflito, a guerra civil na Síria já deixou mais de 130 mil mortos. A ONU prevê que quatro milhões de sírios vão ser deslocados este ano por causa da guerra. Estrela.